As crises existenciais, tá? São ótimas. As pessoas que ficam com receio de entrar em crises existenciais é uma economia de terapia. Por quê? Porque é um momento onde você, de fato, mergulha em você mesmo. A primeira parte é que a crise existencial é uma coisa positiva, porque ela provoca você encontrar a sua existência, ela provoca você buscar a sua essência. Então é você encontrar a si mesmo numa busca incessante de revisões, de perguntas e por aí vai. Eu acho que a cada quatro anos eu entro numa e saio melhor delas, saio me conhecendo mais delas. E essa em particular me trazia uma questão sobre gratificação. Eu comecei a entender que as pessoas gostavam de mim. As pessoas gostavam do que eu falava, as pessoas gostavam do meu trabalho, do meu resultado, da minha companhia. Mas eu não tinha uma consequência à altura da expectativa, daquilo que me parecia que as pessoas gostavam. Todo mundo gostou de você, mas no fundo você não está realizando nada, você não está fazendo nada. Então eu comecei a entrar numa crise, dizendo, poxa, tem um erro, tem um desvio. E aí eu percebi qual era o desvio. Era assim, eu palestrava, eu escrevia, eu fazia um monte de coisa, que tudo bem, é uma estratégia, é marketing, é isso, é aquilo. Mas na prática, no final, no bot online, não dá dinheiro. E eu não pagava as contas. E aí eu pensei assim, onde está o erro? Está na gratificação. Eu me gratificava com o convite. Eu comemorava um evento que não era a realidade, que não era a consequência existencial, simplesmente com a imagem. Então se alguém me convidasse para fazer uma palestra, eu já ficava em êxtase, feliz da vida. Mas não, eu tinha que ficar feliz quando eu entregasse a palestra e no final da palestra alguém viesse me dizer, cara, eu gostei muito do que você falou e eu quero te contratar para você me ajudar nesse assunto. Então eu desviava o que é de fato o valor. E por causa disso eu não estava bem sucedido naquele momento. Essa revisão, essa crise existencial me permitiu mudar. É como se fosse um pequeno bit. Você muda e aí as coisas vão tomando um outro caminho. Então agora, quando alguém me convida para fazer um evento, eu não falo assim, que legal. Eu falo, caraca, meu, que responsabilidade. Eu vou ter que fazer esse evento, eu vou ter que conquistar as pessoas e no final do evento alguém vai ter que me contratar.